Até agora já foram pouco mais de 2 quilômetros pavimentados no acesso norte à cidade juliana. O BRDE finalizou a análise dos documentos da Prefeitura e fez o repasse de 2 milhões e 500 mil reais para continuar a pavimentação e pagar a empresa contratada que está executando a obra. De acordo com o cronograma, o serviço está adiantado. Agora a Prefeitura vai realizar o pagamento da terceira nota fiscal para que a empresa continue operando. Se todas as cláusulas do contrato entre empresa e Prefeitura forem cumpridas, a pavimentação deve ser concluída em agosto deste ano.